Eu fiz uma pesquisa, eu rodei uma pesquisa com as minhas alunas há um tempo atrás e perguntei quantas delas já trabalhavam com o Mega Hair antes de fazer o meu curso. Eu tomei até um susto com o resultado da pesquisa. 40% das minhas alunas já trabalhavam com alguma técnica de Mega Hair antes de fazer o meu curso. Mas por que é que a vida delas mudou depois que ela fez o meu curso? Primeiro, porque elas conseguiram compreender, ter uma compreensão melhor de mercado, porque às vezes você que já trabalha com o Mega Hair, você que é cabeleireira, não entende a dimensão do mercado, não entende todos os fatores que você precisa dominar para ser uma profissional de excelência. Mas a realidade dessas alunas começou a mudar porque elas se capacitaram em técnicas inovadoras porque isso te diferencia demais dos seus concorrentes. Não adianta você fazer um serviço que todo mundo faz e querer cobrar mais por isso. Não faz sentido. Não tem benefício nenhum para o cliente pagar mais por uma coisa que ele vai na esquina e acha quem faça do mesmo jeito, cobrando um preço menor. Então, prestem atenção nesse fator também. Procurem técnicas inovadoras que não danifiquem o cabelo da cliente. Esse é um benefício tremendo. As pessoas hoje querem naturalidade, querem saúde, querem conforto. Então, vocês precisam se capacitar em técnicas que ofereçam isso para a cliente de vocês. Não adianta você querer vender uma técnica que todo mundo faz, que traciona o cabelo da cliente, que dói, que a cliente não consegue nem dormir e querer cobrar um valor super alto por isso. Não tem benefício nenhum para a cliente pagar. Você se posicionando, mostrando a transformação que a cliente vai ter, contratando o seu trabalho, comprando o cabelo que você vende, contratando a técnica que você trabalha, a experiência que ela vai ter. E essa cliente, antes de fazer a avaliação com você, se ela já vê isso nas suas redes sociais, ela não vai ter nem coragem de pedir muito desconto. De pedir desconto, sim, todo mundo pede. Eu recebo várias clientes aqui por dia que choram desconto porque elas estão no direito mesmo de querer um desconto. Mas, discutir por preço, você sentir que a cliente não quer pagar é porque a cliente não está acreditando que você vale o que você disse que vale. Isso é um problema que você precisa resolver lá antes da cliente te procurar, tá bom? Gente, nesse mercado de mega hair, não é só o que você faz que vai garantir que você pode cobrar o valor que você considera justo, tá? Não é só o que você faz, mas o valor que você agrega junto ao que você faz, tá bom? Então, só para vocês entenderem, não é só o cabelo que você vende, não é só o espaço lindo, o seu salão lindo que você tem, não é só isso. Você, como profissional, precisa agregar valor ao que você vende. Então, é um atendimento bom, é a forma com que você se posiciona nas redes sociais, são as imagens do seu produto nas suas redes sociais. Então, tirem boas fotos, façam bons vídeos, falem bem para as clientes entenderem o que é que você está vendendo, entenderem por que que você é uma profissional de excelência. Elas precisam ter confiança no que você fala e no que você faz. A cliente, confiando que você é a melhor opção que ela tem, ela não vai discutir preço com você. Você vai ter a folga de cobrar o que você acha justo, sem precisar estar brigando por preço. Então, mostre o valor por trás do que você está vendendo. Mostre a técnica que você trabalha, mostre os detalhes do seu dia a dia, mostre as suas clientes felizes e satisfeitas, mostre uma parte do seu atendimento, mostre a atenção que você tem com as suas clientes, mesmo depois que elas fazem a aplicação do cabelo com vocês. Mostrem isso, documentem isso e mostrem para o mundo. Estou batendo nessa tecla, mas acreditem em mim. Foi o que transformou completamente o meu trabalho, transformou completamente os meus resultados e eu estou trazendo o que deu certo para mim, para dar certo para vocês também. Outra coisa que acontece demais, que eu reparo, principalmente nos novos profissionais. As pessoas hoje, na hora que entram na carreira, elas têm medo de ser quem elas são. Então, elas vão lá, seguem as maiores profissionais de mega ré do país e começam a apostar, até a falar do jeito que essas profissionais falam. E eu não estou falando que se inspirar em uma pessoa ou em outra é ruim, não. Pelo contrário, isso é bom até para você ver os aceitos daquela profissional e também acertar. É por isso que a gente está aqui dividindo as experiências para inspirar vocês. Só que, às vezes, na maioria das vezes, o seu jeitinho, o seu jeito de falar, o seu jeito de atender, o seu jeito de se comportar, até o seu jeito de escrever uma legenda, o seu jeitinho diferente pode ser melhor do que você está reproduzindo o que aquela profissional faz. Então, às vezes, ser diferente é melhor, tá bom? Esse é um aspecto que eu trago para vocês, para a vida. Vejam se o jeito de vocês, vejam se a forma de você pensar, a forma de você ver o mundo, não é melhor para o seu negócio do que a forma com que a sua concorrente vê o mundo e você está ali tentando fazer igual, só porque os resultados daquela profissional estão sendo melhores que o seu. E, às vezes, você nem sabe se os resultados dela estão sendo melhores do que o seu. Então, prestem atenção nisso também, porque isso mudou demais a minha forma de trabalhar. Quando eu comecei na carreira, não tinham tantos profissionais como tem hoje e a gente nem tinha tanto meio de ver o trabalho das outras pessoas. Naquela época só tinha Facebook, Orkut, não tinha Instagram. Mas, mesmo assim, eu já olhava as profissionais que davam certo na profissão e eu achava que o meu jeito de falar, o meu jeito de explicar, o meu jeito de atender estava errado porque era diferente do que aquela profissional estava fazendo, mas não era. Hoje, a minha forma de atender, a minha forma de conversar com vocês, a minha forma de vir aqui e explicar tudo, a minha forma de zelar pela cliente, esse diferencial que eu tenho foi o que me levou daqui para cá. Então, vejam se o que você tem de diferente não pode agregar o seu preço também. Porque eu tenho certeza que tem alguma coisa em você aí que é diferente de todo mundo e você pode trazer para o seu negócio. Presta atenção nisso também, tá? Outra dica que eu trago para vocês é pensar nos três momentos de uma cliente. Quais são esses três momentos? Antes do atendimento, durante o atendimento e depois do atendimento. Por que eu falo que isso é tão importante para vocês? Porque como a cliente se sente nesses três momentos é que vai fidelizar a cliente que você já conquistou e é o que vai trazer muitas clientes através dessa cliente que você está atendendo, tá bom? Mas preste atenção nesses três momentos. O antes do atendimento é a forma com que você atende a cliente no primeiro momento, sempre muito cordial, sempre muito atenciosa. É a forma com que você avalia essa cliente, a necessidade que essa cliente tem. Então escuta o que a cliente quer, o resultado que ela quer. Às vezes é uma cliente que passou por alguma situação, está triste, está depositando todas as expectativas dela naquele procedimento. Às vezes todo o dinheiro que a cliente tem ela vai investir no cabelo. Então preste atenção em tudo que a cliente tem para te falar, tá? Eu já falei isso em outros vídeos para vocês. Mas escuta ela, escuta ela conversar, deixa ela conversar, explicar tudo o que ela quer para daí você conseguir indicar o que realmente vai ficar bom naquela cliente, tá? Então esse é o antes. O durante o atendimento é o seu trabalho de excelência. Então se você está completamente capacitado, dominando as técnicas, sabendo aplicar, sabendo atender, sabendo orientar a cliente, então você está garantido nesse momento durante, tá? É o seu trabalho de excelência. O depois é o pós-venda. Então a cliente fez o cabelo com você, confiou em você. O pós-venda é mandar uma mensagem, saber como é que a cliente está, saber como é que está a experiência dela, se tem alguma coisa incomodando, porque isso é até experiência própria para vocês. Às vezes a gente faz uma aplicação que a gente acha excelente, mas que para a rotina daquela cliente alguma coisa não ficou bom. O que é que geralmente acontece? Quando a gente vai trabalhar com a mecha de acabamento, a gente gosta de aproximar bastante aqui na frente para a cliente ficar com aquele acabamento lindo aqui na frente. Mas às vezes a cliente é uma esportista, às vezes a cliente é uma enfermeira, às vezes a cliente é uma pessoa que tem que trabalhar de cabelo preso o tempo todo e aquela mechinha que você coloca ali na frente está incomodando a cliente e ela está com vergonha de te falar. Então a experiência que a cliente vai ter com aquele mega hair não vai ser satisfatória como você acha que ela está tendo. Então sempre no pós-venda, pergunta se tem alguma coisa incomodando, porque se for alguma coisa que você consegue resolver, só o fato de você tirar essa peixinha da frente e colocar um pouquinho mais para trás vai resolver completamente o problema daquela cliente e a experiência dela vai ser maravilhosa. E a atenção que você deu, ela vai fazer questão de falar para todo mundo. E com certeza isso vai trazer muitas clientes para você. Então o pós-venda é muito importante. Ver como é que a cliente está, ver se tem alguma coisa incomodando. Se estiver perto do período de manutenção, que é ali de 45 dias, 2 meses, pergunta como é que está, se o cabelo dela cresceu muito. Pergunta se ela quer mandar uma foto para você, para você ver se já está na hora de fazer a manutenção. Enfim, usa o seu jeitinho e faz o pós-venda bem feito, porque isso vai agregar demais, até na hora de você fazer uma segunda venda para essa cliente, porque geralmente as clientes compram um outro cabelo, trocam o cabelo, enfim. Vai ser mais fácil para você precificar aquele trabalho, tá? Às vezes você vai oferecer um outro serviço, vai agregar um outro serviço ao seu atendimento e na hora que você for cobrar para esse serviço, para essa sua cliente, a cliente não vai reclamar do preço porque ela sabe a experiência que ela tem com você. Então ela sabe o valor que você tem.